Música 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 Oi 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 pessoal daqui é o Matines Para mais um vídeo Bem pessoal no videozinho de hoje vou vos trazer aqui Pés na minha companhia está aí o Maru XPTO Música E aí bitches mtafuckings Como é que estamos aqui na cena Espera ai que eu estou deita ao fumo fora Hahahaha Como é que é pessoal daqui quem fala ao Mario Seja bem fina saia um vídeo do Matines E ele disse a Mauro, olha, está aí um jogo Da Steam, que é o O PES, o 2016 Que é para tu jogar comigo ok E pronto e ele disse para eu jogar com ele Apenha uma tareia, uma f*** tareia Pá 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 E agora? Qual equipamento tu queres? É este É exatamente como está Verde azul Então pronto, é isso mano Você é que manda velho Você é que manda Bora lá na era Você é grande porto, estou apaixonado Contigo ou vou para todo lado Orgulho de tipeiro, raça de dragão Jogando porto, descobriou What the fuck Meu, parecias aquele maluco O Eu sei quem é que está a falar Aquele O Implastro É Santa Catarina Vai para a cidade Capanha 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 a cidade Poblão Mano nunca jogaste da merda Sabes jogar bem futebol Ou és como é possível Não mano, futebol eu sei mano Eu já joguei, basicamente, digamos no Porto A sério? Na casa futebol clube do Porto Rio Até a futsal mano Olha, olha, olha filha da puta já Olha filha da puta já a roubar Isto é onde? Minha Alvalade? Acho que é Acho que é Itália Acho que não deu para Itália What the fuck meu? Estás a passar Estás a passar para trás Estás a passar para trás Estás no Balli Receba a bola e pode criar perigo Pode fazer o golo Vai tentar o golo Não está a ninguém Foi muito Vai apanhar no fio Foi muito mano, foi muito Posso dizer as negras? Pode mano, a vontade mano Ok Eu estou mesmo a jogar a golo não Cigarrinho na boca E o que é a água? Opa, tadinha a tela Opa, essa arma vai dar um balde caralho Não gosto dessa merda Tira a bola filha da golo Tira caralho Que caralho Porra Pizzer da puta caralho Queres ver as repetições ou queres cortar as repetições? Tira massa merda mano Foda-se só o tempo que estou aqui a ver o gajo atirar-se para o chão Puta, é as minhas e as tuas puta A gente retira todas Queres ou não? Só tripei tudo, tira tudo mano É? Ok, pronto Caralho Não tens Braimi aqui caralho Pois não mano, lembrei-me agora Corre caralho, corre caralho Foda-se Olha aí, olha aí, não brincos com ela meu Estás apertado? Estás cheio de jogadores meu Tu estás cheio de carga nessa equipa mano Parece um Honda CV com um VT Fone, achas quem me dera Aia puto Saitaste uma bola Oh caralho Oh yes, oh yes, oh yes Cuidado com a Almada, este Almada é fodido É isso Vem Shinoku Que é isso velho Olha aí meu Jesus Estás aflito? Olha aí Caralho Por que é que anda cagada? Gol Aia foda-se Estes gajos de cabeça são uma merda É, sempre a mesma coisa mano Na filha da puta e chuta a bola mano Para ali, foda-se Tacas murro caralho Isso Olha aí, sai daí Ai meu Deus Tira caralho Oh para que estas a fazer? Isto é pois Estão aqui os três molhados meu O que é que eles andam aqui a fazer os três? É isso Passa para a guarda-redes Estou para a frente pera Dá um chutão bem grande Posicionou-se bem Ai Oh Jesus É bem Oh não é maluco Foda-se Este gajo assusta-me meu Foda-se Nunca vais ter um jogo Tão complicado como este Sim Cagando é chute meu Foda-se Parece que não almoçaste Caralho Almoçaste e não me juntaste Foda-se Parecia o bufa de um velho Caralho Vais ver Nunca vais ter um jogo aqui tão complicado no canal como este mano Oh mano Ai caralho pô Foda-se pô Foda-se Foda-se O jogo que eu tive mais complicado foi o contra-expressivo mano Sério? Estou tentando brigar bem O homem fez-me dois penaltis Puto, fizeste alto tempo? Não mano Ah foda-se Estavas a assustar meu Que isto agora estava demorando bem do tempo O Steve fez dois penaltis mano A sério Ih mano espera ai que eu perdi-me nas teclas Oi Sorry Ainda bem que apanhaste pronto Oica puta Oi Olha 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 a falta ali Olha a construção Olha a construção ali Ninguém viu Isto ninguém viu Vais caralho Olha começa a correr sozinho para a frente Pai que maluco O que é isto meu? Mas correto para ser isto? Olha lá dentro mano! Já chega. Não há repetições. Não há repetições. No gol podes deixar a repetição se quiser. O pessoal vê-lo. Está-se bem, está-se bem. Há repetições até no gol pessoal. Desconcentrei-me. Desculpe, estava olhando para a câmera. O que é caralho? Ai caralho, tira a bola! Vamos! É fora! PUMBA! É canta! É canta! É canta! É canta! É canta! Ai, filha da puta! O ladrão! Ladrão! O morcão no coraio! O ladrão! O morcão, o filha da puta! Vai apanhar no cu, o boi! Chupa-nos! Não, eu... Oh! Oh! Vai tentar o tiro! Ai caralho! Ai caralho! É penalti! É penalti, meu! Defendeste com o braço, caralho! Oi, 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 oi! Tira daqui, caralho! Tira daqui! Não é para isso, é caralho! Caralho! Olha para este gays! Não é para esse cara se arrematar, meu! Foda-se! Que chute do caralho, meu! Falta sopa, homem! Olha, bugou! Caralho, tira uma foda! O homem não sabe estar a bola, meu! Olha, toma! Caralho, que enganei-me! Boa, ainda bem! Era para se entrar e carregar no botão errado, meu! Foda-se! Caralho, nos fodam! O último que disse isso causou mal, meu! Atrapalhaste-me, caralho! Estava à espera dessa agora! Ainda bem! Foda-se! Apenhas a merda das bolas todas, meu! Já jogas a bicha há quanto tempo, mano? Vai, há um mês! Foda-se! Ah, mano, foda-se! Uuuuh! Sabê! Caralho! O século D! Esta merda jogada... No teclado é muito fodido, mano! Ah, já! Teclado, foda-se! Estou a jogar no comando! É muito fodido o teclado, mano! Ui! É um trabalho individual fantástico! Universo paralelo! Fó! Não sei se chegares a comentar isto é que me partem todo! Entrou no universo paralelo! Wtf! Qual é que é o universo paralelo aqui? Universo paralelo é aquele que nós... É tipo, está paralelo ao nosso! É tipo, tem o nosso e o dele que está lá! Ah! Não sei se me quis compreender! Ah, ah, ah! E davam dois golos sem resposta! Era o golo que procurava! Agora tu tens um jogador muito bom que é o Almada, mano! Isso não é em uma zona de Lisboa, mano! É... Margem Sul, é! É, eu já vivi em Lisboa, mano! 3 anos! Sério? E há em Odivelas, mano! Ui! Odivelas City! Olha, 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 olha! Que isto é perigoso! Isso! Corta, corta! Corta, sai da frente! Olha o Almada! Cuidado! Foge dele! Foge dele, mano! Faleias correr, mano! 60% de posse de bola, mano! Que é isso? Quem eu? Nem vi! Falei, mano! Depois carregai-me no início da segunda parte! Bora! Arrancar aqui, mano! Ui! E agora é o lado fudido! Que eu não gosto de nada de jogar! Por acaso também gosto de jogar mais neste lado! Foi! Também, por acaso! Não gosto de jogar neste lado! Agora é que a gente vai jogar ao Porto, não é? Ai caranho! Foda-se, olha lá! Olha a Almada, olha a Almada! Isso, corta! De novo! Muito sólida esta defesa! Isso, corre, corre, corre! Épa, foda-se! Palhaço de merda, meu! Foda-se, a sério, mano. Olha, não lhe tirou a bola, mano. Puta que pariu. E que anda print? Yeah, o gajo. Mata-me nele. Mas print! Veja-me em cima é só prints, meu. Olha, olha. E passou, mano. Eu acho que o gajo teve um bug na perna. Ficou parada. Foi, mano. Bugou-lhe a perna. Foda-se, estás a apanhar tudo, caralho. Ai, caralho. Corta, 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 corta a perna e sempre que a bola lhe chega aos pés todos esperam que ele passe algo especial. É um grande talento. É isso? Ah, e o jovem tirou uma bola. Foda-se, mano! Procura alguém mais à frente! Ai, caralho! A puta que pariu, mano! Foda-se! Foda-se, filhado à cara da puta! Filhado à puta! Olha mais um... Fiquei a atrasar! Estás a atrasar os tomates com o queixo, caralho! Estás a foda-te-mar! Ó, vamos jogar com concentração, calma! Vamos fingir que estão comandos... Vamos ver daqui! Ah, foda-se, mano! Caralho! Foda-se! Foda-se, mano! Pensava que ia ser um golo mesmo à pés! E agora? Para apanhar o homem? Nunca na vida! Caralho! Não foi falta! Foda-se! Claro que não, mano! Foi na bola! O homem é lá no jão! Foda-se! Isto é insuportável! Ai, que aganda rosca, meu! E agora? Só agora que ele rouava amarelo! Olha, olha! Foda-se! Olha a perna dele! E agora? Eu estou na sota! Ah, caraalho! Chuta isso, caralho! Vai! Oh, caralho! Eu até passei para ti! Olha, olha, olha! Corre, corre! Isso! Vai com o Sailor! Corre! 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 Corre caralho! Foda-se! Corriste demasiado! Olha! Olha! Aia! Os gás batem-se um ao outro! Olha lá! Simão! É o CB! Simão está aqui! Também aperta o outro! É! Não, confunde! Foda-se! Peraí, meu! Ai, caralho! Quase é maluco, meu! Pum! Ai! Foda-se! Agora parecia que ia marcar igual ao Benfica, meu! Foda-se! Foda-se! PING! PING! POMG! E o guarda-redes fica a olhar, tipo, olha uma bola! É! Ele deitado no gelo, parecia que estava na praia! O problema é que tens um jogador de molho, rápido, mano! Acabei de iniciar isto e os meus jogadores são... ...ao menos de plantar batata, mano! É. Olha. É o corteiro da tática à Barça. Acho que qual é? É sempre passos. Olha, ia faltar aí, não havia? Olha, não falta, mano. É por aquela linha há bocado. Mano, mas é um problema, eu sou mole de vingativo eu, mano. Olha, olha, olha. Ai, caralho, pá. A minha tecla teve delay, mano. Teve delay? Já, mano, eu carreguei no D e só passava-me um bocado é que deu. Às vezes isso mesmo acontecia ao início, mas isso é por causa dos jogadores. Oh, caralho. Não há jogadores que estão a passar a bola. Aqui, está aqui. Aqui, aqui. 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 Mano. Mano. Ah, dá fora do jogo, caralho. Foda-se. Estou a ticar a Barça, meu. Estou a ticar a Barça, meu. Estou a ticar a Barça. O teu jogo está mesmo fluido, não? É pá, a gente tem uns breaks. Mas isso é de jogar online? É. É o que me está a acontecer a mim, mano. Estava a jogar tão bem um bocado. Mas isto de jogar online, tem claro, é muito fluido, mano. Estou. Estou. Fora do jogo, mano. É. Fora do jogo, mano. Fora do jogo, mano. Fora do jogo. Olha, acabou. Olha, acabou, mano. Já tive mais posse de bola, mano. Este lado também é um gajo. Não curto muito jogar neste lado. Gosto mais de jogar do lado do que tu tá, mas... É má fixe. Ganda merda. Olha, homem do jogo. Aí. Sigurdsson. Que filha da puta de mim. Sigurdsson. Há de ver os jogos que eu fiz com ele, meu. Grandes golos de livro. Bem. Pessoal. Espero que tenham gostado. No final desse videozinho, já sabem de reventarem aí o botão do like, não é? É sempre fixe aí. E depois passem também pro canal do Mauro. Que vai estar na descrição aí. E pronto, Mauro. Não sei se queres de alguma cena aí. Não te esqueçam de reventarem aí com o botão do like. Subscreverem o canal do Matines. E até uma próxima maltinha. Que eu ainda venho fazer outro jogo com ele. É a desforra. É a desforra. É a desforra. É pra gente depois vir aqui assim na desforra. Não é treinar, mano. É seguir já. Está-se bem. Bem, obrigado Mauro. E bem. Fica por aqui pessoal. Espero que tenham gostado forte. Mais pra todos aí. Tchau. Tchau.